O fato, de certa forma, bastante curioso. Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia para falar com o Dr. Hugo do que aconteceu no ano de 2020. A morte do rapaz que até ontem a nossa equipe de reportagem não sabia de nada. E hoje nós nos deparamos com uma situação bem proveitosa do trabalho da Polícia Civil aqui do município de Sapezal. Aí a prisão de três pessoas desse assassinato que aconteceu no dia 29 de novembro do ano de 2020. Doutor, resolvido uma situação, né, doutor? O caso está bem avançado, a investigação avançou bem. O fato aconteceu no dia 29 de novembro de 2020. A princípio não havia suspeitos, foi instaurado o procedimento de investigação e após aí alguns meses conseguimos identificar três suspeitos. Os três suspeitos foram presos, um no município de Sapezal, o outro no município de Campo de Julho e um no estado do Alagoas, na cidade de Maceió. Mas esse trabalho de investigação vem se desenvolvendo, não só aqui na cidade de Sapezal. Para uma pessoa ser presa lá em Alagoas, uma comunicação bastante forte, né, doutor? O trabalho da Polícia Civil é bem integrado, né, buscamos aí o máximo de informações e apesar dele ter sido evadido no município de Sapezal, foi possível localizá-lo e efetuar a prisão. Doutor, quando foi, essa pessoa foi presa pelos policiais aqui, a Polícia Civil aqui de Sapezal, no momento ele disse alguma coisa, dizendo que não era ele, sempre tem essa desculpa, né? Ah, no princípio, a princípio não, não negou os fatos, né, mas a prisão dele foi tranquila e agora vamos caminhar aí para encerrar o inquérito policial e caminhar o Poder Judiciário. Uma pessoa, essa pessoa, tem uma presa aqui na Sapezal, outra em Campo de Julho, outra em Alagoas, doutor. Como que vai ser o processo disso? Vai se juntar todo mundo? Como é que vai ser? Após a gente, a Polícia Civil, encaminhar o inquérito, o juiz da comarca, né, o juiz competente que irá julgá-los, providenciará aí o recambiamento dos presos. Eles responderão todos aqui no município de Sapezal. Informações aí a respeito desse rapaz que está preso aqui, tem passagem pela polícia, é de alguma facção, o senhor pode me dizer? Já tem passagem da polícia e os envolvidos aí, possivelmente, tem envolvimento com facção criminosa. Então, agora, cuidar mais do fato aí, né, doutor, a respeito desse procedimento aí e colocar as transgrados. Justamente. A Polícia Civil aí conseguiu realizar um trabalho de excelência em investigação e, apesar da dificuldade, né, conseguimos resolver o caso.